Todo paciente que tem câncer tem um problema no fígado? Parasita causa câncer? Meu Deus do céu, parasita já é ruim. E aí, qual que é a relação dos parasitas com o câncer, doutora Luciana? A minha abordagem, como você sabe, dentro dos meus atendimentos todos, eu primeiro faço uma investigação de como é que está o terreno biológico das pessoas, dos pacientes. E nessa investigação do terreno biológico, a minha abordagem também, ela segue essa linha da doutora Uda Clark, que nós já falamos algumas vezes dela também, a cura para todas as doenças, e eu achei assim que toda essa explanação dela, os livros, o legado que ela deixou, ela para mim deixou um legado, né? É algo de grande valor para a humanidade como um todo. E nos livros que ela vem descrevendo, ela diz assim, que o câncer é provocado por um verme. Veja que ela é bem disruptiva, ela não dá chance, ela não dá margem para você investigar qualquer coisa antes de observar esse aspecto. Pode ter vários outros aspectos por conta de comorbidades? É lógico que sim. Contudo, a abordagem princípua dela, a primeira coisa que ela faz é mostrar que há uma relação, sim, de parasitas intestinais, principalmente, com o câncer. E aí, intestinais hepáticos, né? Porque eu vou falar especialmente de um bichinho, que é a facíula. A facíula hepática, existe, na verdade, um vermezinho, que ele parece uma baratinha. Ela até chama de baratinha do fígado, que são as facíulas. Ela diz, todo paciente com câncer, ela não abre imagem para nenhum, não diz assim, Ah, é o paciente com câncer de estômago, de fígado, de intestino, de cérebro. Não, ela diz assim, todos os pacientes oncológicos com câncer têm uma baratinha no fígado, chamada facíula. Esta é a primeira informação. Pois não. Vamos repetir a frase aí. Todo paciente que tem câncer tem um problema no fígado? É, tem um problema porque ela tem um parasitinho ali. E esse parasita precisa sair antes de qualquer outro tipo de tratamento. Eu quero até mencionar uma paciente que eu atendi, só não vou citar o nome dela aqui, por razões evidentes, né? Mas uma paciente que eu atendi que tem câncer de mama. E ela me falou assim, ela começou a fazer uma desparasitação, o foco na desparasitação que eu dei foi especificamente para essa questão hepática. Então, no trabalho que eu desenvolvi com ela, eu desenvolvi também uma proteção hepática e ela já tinha um ferimento na mama. E ela me falou que, e esse retorno que eu fiz com ela foi hoje. Ela me disse assim, olha, com cinco dias que eu tinha começado o protocolo, o ferimento na mama começou a diminuir. E aí, ela me mandou fotos, inclusive, no decorrer do tratamento. Ela está comigo há 45 dias. E ela me disse que, antigamente, quando ela ia dormir, ela precisava apoiar algumas almofadas na mama. E hoje em dia, porque ela sentia o volume do tumor na mama. E hoje em dia, ela deita de lado, não precisa mais apoiar na mama. E aí, eu falei para ela o seguinte, que o passo inicial, a gente nem começou ainda um tratamento nutricional mais profundo. Mas o passo mais importante foi buscar eliminar, ir eliminando, né, esses parasitas. Porque eles também não acabam da noite para o dia. Bom seria, né, Betete? Que eu acho que um grande erro das pessoas que fazem desparasitação e limpeza do terreno biológico é fazer um dia, um mês e pronto. Aí esquece, só vai fazer, só vai procurar alguma coisa dois anos depois, três anos depois. E aí eu digo também, eu repito, na verdade, um estudo, uma fala minha que é apoiada nesses livros, né, nesses estudos da Uda Clark. Todas as pessoas com qualquer problema de saúde devem desparasitar quatro vezes ao ano. E as pessoas sãs, as pessoas que se consideram com saúde, que fazem atividade física, que têm uma boa nutrição, que dormem bem, etc., precisam fazer pelo menos duas vezes. Isso já mostra a importância de continuamente nós buscarmos maneiras de retirar esses micro-organismos do corpo. E a facílula, em especial, porque ela vem provocando vários danos, inclusive, essa questão do câncer. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Essa relação direta, né, todo câncer tem origem no fígado. Todo câncer tem origem nesse parasita aqui que se reside ali no fígado. Não é uma informação muito pesada? Eu sei que você estuda muito, eu sei que você lê muito, eu sei que você recebe muitas informações, convive com muitos profissionais também inteligentíssimos. E nessa sua caminhada toda, você assina embaixo disso? Ou existe, na maioria dos casos, é isso? E existe uma porcentagem que não tem? Você sabe, Betete, que muitas vezes eu acho que falta um pouco de coragem de algumas pessoas de assumir que esse é o passo mais importante. E que sim, eu digo o seguinte, eu estou falando com base nos estudos que eu faço da Uda Clark, inclusive que foram reproduzidos por profissionais espetaculares, como a Sônia Ishi, que está viva ainda, que escreveu vários livros, em todos os livros da Sônia, ela cita a Uda Clark. Inclusive, o livro, um dos livros que eu acho mais importantes dela, que é o Almanac de Bichos que Dão em Gente, ela repete isso. Gente, basta acabar com a facíola para acabar com o câncer. Então, assim, veja que é realmente uma informação que os oncologistas que me ouvirem, e porventura me ouvirem, eles podem achar que é simplório demais. Mas como eu falei no início, Betete, trata-se de um passo primeiro e mais importante, sem o qual os outros todos tendem a não funcionar direito. Então, não vai adiantar, e isso não é uma opinião minha, mas se tornou também uma parte da minha fala por conta dos meus estudos e por conta de observar isso em meus pacientes. E hoje eu não tenho pacientes só com câncer de mama, mas eu tenho atendido pacientes com câncer de cérebro, tenho atendido pacientes com câncer de fígado, já atendi pacientes com câncer de fígado também. E aí, o que a gente observa? Quando a gente fala, ah, acaba com a facíola para acabar com o câncer. E aí, tudo bem, acabei com a facíola, legal, mas não é só a facíola, ela é a principal. Tem outros bichinhos, o Ascaris, por exemplo. Ela também fala, pacientes com câncer têm uma população muito maior de Ascaris, que é a famosa lombriga, né? Contudo, a mais importante, o parasita mais importante, tem até um, foi produzido inclusive um livro, um documento chamado O Câncer é Causado por um Verme. Quando você diz, o câncer é causado por um Verme, qual é a ideia? É você ir lá no fundo, né? Você ir lá na base, na origem. E a maioria dos tratamentos que a gente vê hoje são tratamentos que vão buscar aliviar os sintomas, como a gente já sabe, né? Fazer uma abordagem, por exemplo, de eliminar o tumor. Tá certo, vai eliminar o tumor, mas o que é que tende a acontecer? Se você não elimina a causa, outros tumores vão surgir, inclusive, em outros lugares. Então, alguns exames que são feitos por aí apertando as mamas das mulheres, né? Muitas vezes estão fazendo até uma disseminação de algumas células tumorais para outras partes do corpo, aumentando a radiação, alimentando o bicho, alimentando o verme. Entende? Porque a radiação acaba fazendo isso. Então, assim, quando eu falo isso, e essa sua análise, ela é bem correta, então, assim, tipo, o politicamente correto, a forma mais cuidadosa de falar, ou a forma para não mexer com outros profissionais, ou a forma para, digamos assim, para a pessoa, até para nós mesmo, nos protegermos contra a nossa... nos protegermos da nossa própria abordagem, seria dizer, não, é a maioria dos cânceres, que aí, no caso, é essa continha que você fez. Contudo, Betete, eu estou repetindo algo da Uda Clark, que eu confio muito, e que eu tenho observado. Sim, a origem, a causa de todos os cânceres, independente de quais sejam, elas vêm de um terreno biológico altamente comprometido, de vermes que migraram de diferentes pontos do corpo, para o corpo inteiro. Eu vejo isso nos meus exames de microscopia, Betete. Então, as pessoas, às vezes, não acreditam, mas como que eu tenho um bicho desse tamanho, circulando no sangue, se acredita-se que esses bichos só possam estar no intestino, é um erro. O nosso corpo inteirinho é campo fértil para reprodução de bicho, basta que nós tenhamos um corpo ácido, um corpo sujo, um organismo sujo. E é isso que acontece com o fígado. A maior e a principal escola de naturopatia do Brasil é a Indústria da Saúde Brasil e Brasil com Z, uma instituição fundada por João Dapper, com aulas 100% à distância e referência na formação de novos naturopatas. A naturopatia prevê tratamentos naturais e terapias alternativas para proporcionar mais saúde e bem-estar. Em um mundo tão dominado pela indústria da doença, na indústria da saúde Brasil, você entra aluno e sai professor, pronto para assegurar mudanças reais de comportamento e estilo de vida. Pronto para assegurar mudanças reais de comportamento e estilo de vida. Trata-se de uma oportunidade única para pessoas de todas as idades e que queiram transformar a paixão pela saúde e bem-estar em uma profissão de sucesso. Para saber mais, acesse agora indústria da saúde Brasil, brasilcomz.com.br Legenda Adriana Zanotto